As eleições de 2018, ela tem um diferencial. Um é motivo, digamos assim, de preocupação e o outro é de grande expectativa. A expectativa é em relação, agora as pessoas sabem a verdade. A Lava Jato revelou uma série de atrocidades em relação à corrupção, que eu chego a dizer mesmo que as eleições de 2014 foi uma fraude eleitoral em função do uso do Caixa 2, do dinheiro roubado da Petrobras, dos fundos de pensão de Belo Monte, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do BNDES. Então, agora as pessoas sabem da verdade. E a preocupação é o que as pessoas vão fazer com essa verdade. Então, acho que quem vai para o segundo turno será fruto desse desejo da sociedade de mudar, obviamente que a mudança não desconstitui as coisas boas que se alcançou, mas também não se pode acreditar que aqueles que criaram o problema vão resolver o problema.